O programa já começou e você ainda não pediu sua pizza? Liga agora, Valdo Pizzaria, olha, aberto até as 5 da manhã, na madrugada é a única que atende. Olha, daqui a pouquinho, essa pizza chega pra você. Liga agora, Valdo Pizzaria E chegamos agora no Jombu, olha, uma casa muito bacana que tem há muito tempo em Curitiba. Vem cá, William, há quanto tempo tem o Jombu já? 25, 26 anos. Vem cá, conta um pouco dessa história do Jombu, cara, porque é uma casa muito bacana. Olha, 25 anos em Curitiba não é pra qualquer casa não. 25 anos de tradição de rock and roll. A gente tem o Jombu de Curitiba, que é onde vocês estão fazendo essa filmagem. Tem vários na região sul, dentre Florianópolis, Camboriú, Porto Alegre, Gramados. E ambas tocam o mesmo estilo. Rock and roll, hoje com duas bandas agradabilíssimas. Uma delas vai se apresentar daqui a pouco. Essa banda toca com a gente já fazem 10 anos. Outras se apresentam aqui durante a semana. A gente tem um repertório de rock bastante extenso. Quarta, quinta, sexta e sábado são os dias que a gente funciona com banda ao vivo e todas de rock and roll. Vem cá, pra quem não conhece o Jombu, como ele pode fazer isso? Tem um site, alguma coisa, pra saber mais sobre uma casa que tem 25 anos, ou seja, é muita tradição aqui em Curitiba, né? Tem, tem o site. Tem o site, que é o jombupub.com.br. E na entrada desse site, agora a gente lançou a Rádio Jombu. Que o pessoal pode conhecer um pouco das músicas que rolam aqui, que rolaram aqui nesses últimos 25 anos. Feliz circuito de festa da Foriu. Chegamos aqui, Gustavo. Foi culminado semana passada com a Rougami. Hoje aqui no Jombu, né? Hoje em Jombu, casa cheia, show, banda boa. E fazendo festa pra vocês que estão aí vendo a gente. Quem não veio, perdeu uma festa sensacional. Vocês podem ver a banda boa, a casa cheia, o pessoal se divertindo, tomando sua cervejinha, seu whisky, seu energético. Curtindo aqui. Vem cá, banda boa não, porque são duas ou três bandas do Canojo aqui, né? Hoje são duas bandas, Cine Vinícius, a outra, fora, faltou memória agora. Tô curtindo, tomaram whisky, toma aí. Não, é o seguinte, você que perdeu, calma aí, você pode salvar ainda, porque semana que vem, toda sexta-feira tem um evento. A próxima, como é que vai ser? A próxima ainda é Take One, do lado do Via Rebouças, mais uma festa, anos 90, vamos bombar aquele lugar. Pessoal que já veio, vai pra lá, vamos colocar todo mundo lá. Quem lembra da época dos anos 90, que é o pessoal da nossa idade, que curte aquele tipo de música, vamos pra lá que vai estar muito bom. Vem cá, então agora explica um pouco, qual foi essa ideia da For You pra esse evento de sexta-feira? Bom, a sexta-feira o pessoal tá muito espalhado. Vamos concentrar todo mundo, curtir todo tipo de música. Primeira semana, um MPBzinho, hoje um rockzinho clássico. Na próxima semana, anos 90, depois um Blue Bell, como sempre, um rock. E na última festa, uma surpresa pra vocês, uma festa diferente. Tamo bolando, vai ser uma surpresa pra todo mundo. Dia 30? Dia 30, última semana do mês, uma festa especial. E olha, você que tá montando seu bar, casa noturna, fique ligado porque uma dica muito bacana é a For Play. Vem cá, Laura, For Play, explica um pouco pra essa galera que tá interessada em montar alguma coisa. O que é a For Play? A For Play é uma empresa especializada em consultorias em bares e baladas. com visão no entretenimento. Não só abrir uma empresa, uma balada, pra ter giro, mas sim ter um perfil definido, um público definido e um bom atendimento. Vem cá, isso é muito bacana porque hoje o John Bull, com 25 anos de tradição, hoje tá renovando uma parceria muito bacana com a For Play, né? Isso, porque não adianta só você ter uma tradição de 25 anos, você não pode parar no tempo. Então, novas parcerias com visões diferentes acabam refigurando a noite gritibana. E se o que as pessoas não conseguem, começarem agora. Fangen wir gerade erst an! Hey! 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 Wenn die anderen am Ende sind, fangen wir gerade erst an! Oh yeah! Oh, oh, oh! Uh! Chacau! Olha, eu já falei pra você, já são três e meia, quatro da manhã, você pode pedir ainda, pode ligar agora, liga pro Valdo Pizzaria, porque ele atende até as cinco horas da manhã. São várias pizzas, vários sabores e olha, rapidinho pra toda Curitiba chega pra você. Nós na balada já garantimos a nossa, terminou a nossa gravação agora, então a nossa pizza já tá aqui. Ligue agora pro Valdo e peça a sua e a melhor pizza chega na sua casa rapidinho. Tchau! Tchau!